Na exposição feita agora na apresentação do plano, eu só quero reafirmar alguns pontos que são muito importantes. Em primeiro lugar, a concepção de que o Plandec, esse plano que nós lançamos hoje, defesa do consumidor e cidadania, é um plano de Estado, de políticas de Estado. É claro que ele foi concebido, gestado pelo governo, mas a ideia é que ele crie raízes que tornem definitiva no Estado brasileiro uma política permanente de defesa do consumidor voltado à cidadania. É por isso que se tomaram medidas estruturantes, a criação do Conselho de Ministros, a criação do Observatório. É importante observar que foram criados três grupos temáticos do Observatório, mas não serão os únicos. Ao longo do tempo, outros grupos temáticos serão criados a partir das avaliações que o próprio Observatório e que o Conselho de Ministros fizerem. Também as medidas específicas que foram tomadas, algumas imediatas e outras já em discussão com a sociedade, partiram de uma avaliação muito concreta do universo de demandas dos consumidores. Nós temos tido um acréscimo de demandas levadas aos PROCONs muito grande, ano a ano, o que tem um lado positivo, porque mostra que está se consumindo mais no Brasil. Mas é muito importante dar tratamento às causas, à composição de litígios e às sanções transgressores. Então, portanto, o Plandec, ele se estrutura dentro desses eixos, se estrutura a partir desta criação do Observatório e do Conselho de Ministros, algumas medidas hoje já assinadas pelo presidente, um projeto de lei importantíssimo, que terá uma tramitação acelerada no Congresso por posicionamento do presidente Henrique Eduardo Alves e do presidente Renan Calheiros. Então, portanto, acho que é um momento importante para o consumidor brasileiro. O Brasil hoje, com esse plano, entra num outro patamar, num patamar que nós não tínhamos e que passamos a ter de equiparação com países desenvolvidos no mundo. É isso. Aberto à pergunta de vocês, ou eu, os colegas de mesa, poderão enfrentar as dúvidas. Antes de iniciar as perguntas, lembrar que a entrevista está sendo transmitida pela NBR e pedir que cada pessoa se identifique e identifique o veículo ao qual pertence antes da pergunta. Quem é o primeiro? Bom dia, ministro. Bom dia. Cristina Serra, da TV Globo. Bom dia, secretária. Bom dia a todos. Eu queria alguns esclarecimentos, na verdade, detalhar alguns pontos. A questão dos produtos essenciais, a lista de produtos essenciais que vai ser definida no Conselho de Ministros, eu queria alguns exemplos, porque, enfim, para não ficar uma coisa um pouco vaga, porque o que é essencial, às vezes, para uma pessoa, não é para outra. A outra coisa, com relação às agências, a presidente falou no discurso que elas precisam ter prazos e metas. Eu não sei se eu não entendi, mas, enfim, para mim não ficou exatamente claro que metas são essas, que prazos elas vão ter para atender exatamente quais demandas, onde isso está estabelecido, como é que elas serão cobradas a respeito do cumprimento dessas metas e desses prazos. E, ainda, com relação às câmaras de turismo e pós-venda, as medidas que vão beneficiar, no caso, o consumidor turista e as medidas para regular, para regulamentar melhor essa questão do pós-venda, então, pelo que eu entendi, assim, essas medidas não existem ainda, elas serão criadas e discutidas nessas câmaras, mas eu queria saber se existe aí algum ponto de partida para a gente entender melhor do que a gente está falando. Obrigada. Cristina, eu começo a responder depois, eu acho que pode haver a complementação dos colegas de mesa. Em relação aos produtos essenciais, aos bens essenciais, o Código de Defesa do Comunho de Sumidor, ele prevê uma situação especial para esses bens. Quando você tiver bens definidos como essenciais, obviamente, caberá a devolução imediata desse bem ou de um outro bem, caso ele apresente defeito. A grande questão é que não existe uma definição de quais sejam esses bens. nós temos, inclusive, uma questão judicial tratada, onde uma nota técnica do Ministério da Justiça disse que, dentro desta categoria de bens, aparelhos de telefonia celular deveriam ser colocados como bens dessa natureza pela dimensão que tem hoje na sociedade. Houve uma demanda judicial contra esta nossa técnica e houve uma liminar, sustando esse nosso entendimento, sob a alegação de que isso era uma nota técnica e não havia uma regulamentação. Então, o judiciário nos alertava, nesta discussão, a necessidade de uma regulamentação. Pois é o que será feito agora, claro. Você me pergunta exemplos, eu não posso dar. Eu tenho as minhas ideias, a secretária Juliana tem as ideias dela, mas nós não queremos, em momento algum, prescindir da discussão com a sociedade sobre isso. Essa nossa avaliação parte de um universo de análise, das reclamações, de uma definição do que são bens essenciais. Mas nós queremos discutir isto com a sociedade. E mais, essa política exige uma análise de tempo de implantação, quando será implantada, pelas próprias consequências econômicas, tributárias que isto revela. Então, eu não vou ousar dar exemplos da minha cabeça para não atropelar um processo de discussão que vai se colocar a partir de agora e que vai ser conduzido nos termos do decreto. Os conselhos de ministros orientarão como será feita essa discussão. A questão é, nós vamos abrir e em 30 dias teremos um equacionamento para isso. Segunda questão, as agências, como você perguntou, Cristina. As agências têm uma missão institucional importante, elas são reguladoras, são fiscalizadoras. Naturalmente, pela estrutura institucional brasileira, as agências têm autonomia, são entes autárquicos que possuem uma autonomia maior do que as autarquias comuns, por isso são chamadas autarquias natureza especial. Agora, obviamente, como elas têm um papel fiscalizatório de atendimento, é de fundamental importância que prazos e metas sejam atendidos. A própria Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 8º, fala de um contrato de gestão que pode ser feito com entes da administração, assinando metas, inclusive com garantia de mais autonomia para aqueles entes que efetivamente tenham atuado ou que tenham atuação firmada por esse tipo de contrato de gestão. Isso mostra que a própria Constituição brasileira, embora reconhecendo autonomia para entes da administração indireta, não prescinde de que atinjam metas, prazos e tenham consequências. Foi nesta linha que a Presidenta da República fez o seu pronunciamento, porque, da mesma forma que nós temos todo um conjunto de políticas que se volta para a iniciativa privada, nós também temos que olhar para nós mesmos, olharmos para aquele serviço público que cabe a nós fiscalizados. Isso, evidentemente, será objeto de discussão pelos grupos temáticos também, será objeto de um diálogo do governo com as agências. A ideia, evidentemente, é garantir este modelo de atuação, mas colocar prazos e metas como um ponto importante da atuação também no plano do serviço público. O consumidor, ele deve ser bem atendido pela iniciativa privada e pelo poder público. Foi isso, em linhas gerais, que a Presidenta mencionou. E a terceira pergunta era o pós-venda. Nós temos um grande problema de atendimento no pós-venda brasileiro. Como a Presidenta mencionou, muitas vezes o consumidor no pós-venda, ele é carente de um atendimento. Você compra um produto em certas regiões do país, quando você pretende assistência técnica para aquele produto, você só vai obtê-la, mesmo dentro de um período de garantia, se for remitido para um outro centro que, às vezes, fica em pontos distantes do país. Isso faz com que um reparo comum, simples, banal, demore meses, às vezes, para que isto ocorra. Então, o que nós temos que fazer? Criar condições, através de um entendimento, de uma pactuação de iniciativas, de políticas, para que nós possamos ter um pós-venda que assegure o direito desse consumidor, pouco importando a região do país em que ele está. Como é que se faz isso? Através dessas câmaras temáticas, nós vamos ter uma reunião de ministérios nesse grupo temático do observatório, que irá dialogar, que irá formular políticas, que irá debater, justamente para que nós possamos ter políticas de incentivo e de ação determinantes nesse ponto, ou seja, passarmos a ter um pós-venda que atenda à realidade do consumo do brasileiro. Nós temos muitas demandas no Brasil, muitas sobre isso, e, obviamente, é aquilo que nós mencionávamos há pouco. Nós precisamos também atacar as causas, fornecendo políticas, fornecendo condições que permitam ao próprio mercado satisfazer direitos básicos do consumidor. Próxima pergunta. Bom dia, Arnaldo Galvão, da Bloomberg. Eu gostaria de saber duas coisas. A primeira é mais direcionada ao Banco Central. Eu queria saber se as medidas trazem alguma mudança no custo das instituições financeiras ou se há alguma novidade aqui, porque eu já ouvi várias vezes lá nas coberturas do Conselho Monetário e do Ministério da Fazenda que os bancos têm que informar o custo efetivo total. Então, eu queria saber o que é novo hoje aqui sobre isso. E a segunda pergunta é sobre regulação, fiscalização na área de cartões de crédito. Quero saber se o que está sendo encaminhado para resolver essa lacuna. De fato, Arnaldo, já existe o conceito do custo efetivo total, o famoso CET, CET, que nada mais é do que dividir, mostrar para o cliente o que de fato está custando para ele uma operação de crédito. Ou seja, a taxa de juros é um dos elementos de um custo que o cliente tem ao fazer uma operação de crédito. Então, o custo efetivo total nada mais faz do que mostrar qual é o custo da taxa de juros, qual é o valor da taxa de juros, qual é o valor dos impostos, qual é o valor da tarifa ou outros eventos que possam estar associados a uma operação de crédito. A decisão de hoje é muito relevante porque ela dá mais condições e efetivas condições para que o cliente bancário possa exercer o seu direito de escolha da instituição financeira. Por quê? Porque não só o banco tem que mostrar a ele, previamente, aquele contato inicial que ele está tendo para fazer uma operação de crédito, quanto custa de fato essa operação que ele está fazendo, como esta planilha constar do contrato que ele e o banco assinam. Então, é muito importante que com essa decisão o banco não tenha mais como não oferecer essa planilha porque ele vai ter que colocar ela no contrato. É um grande passo para que o consumidor possa exercer e chegar ao fazer uma operação de crédito, perguntar, eu quero saber o sete. A taxa de juros, repito, é um dos componentes. Tem componentes que estão vinculados à própria atividade bancária e outros que não. E fica muito claro para o cliente saber exatamente quanto ele está pagando. O custo, o sete, é expresso em percentual. Portanto, fica fácil ele chegar e olhar uma operação de crédito. Se ele for comprar um automóvel, por exemplo, chega em uma agência e ele fala, quanto é que eu vou pagar aqui? 1,2, 0,9, 0,6, ele em outra agência e comparar. O banco é obrigado, se ele pedir, ele tem que pedir, a entregar essa planilha para ele. Com essa planilha, claro que a taxa muda de um dia para o outro, isso é evidente, mas ele tem uma condição de chegar em outro banco e negociar. Fala aqui, espera aí, esse outro banco aqui, como eu te mostro nessa planilha, já está me oferecendo um sete, que é isso, não a taxa apenas. Então, é um passo muito relevante. Outro passo muito relevante, além de incluir nos contratos, portanto, além de ele ter que entregar previamente e incluir no contrato, o sete também tem que ser descrito agora, os valores absolutos deles têm que ser descritos em percentual do total que você está pagando. Para explicar claramente, se eu tenho uma operação de crédito qualquer, onde 10 mil que eu tirei, que isso vai ter um X de taxa de juros foi para tantos, 12 mil, 14 mil, isso tem que ser descrito em uma coluna qual é o percentual sobre o total. Se de uma operação de crédito ela se transformou de 10 em 12, por conta de taxa de juros, por conta de impostos e por conta de tarifas, então, de 10 passou para 12, quanto é que esse 2 a mais representa sobre o valor total. Então, são elementos muito determinantes, específicos para que o cliente tenha, de fato, olhar um banco e olhar outro banco. A inclusão do contrato, não. E a clareza com que ele tem que entregar previamente para o cliente, também não. Portanto, aqui nós estamos com duas medidas muito fortes e específicas com que o cliente tenha essa opção agora, que pode exercer essa opção e esse direito. Próxima pergunta aqui, por favor. Antes, não colocava no... Luiz Oswaldo, Convergência Digital. Por favor, as perguntas devem ser feitas ao microfone, seguindo a sequência. É sobre custo. Eu queria que, se possível, respondesse sobre custo. Vai ter custo, aumento de custo para a instituição financeira? O aumento de custo... A instituição financeira já faz isso. Ela já tem em seus sistemas o custo efetivo total. Ela já sabe o que é o custo efetivo total. O custo para a instituição financeira é residual aqui, apelosamente nenhum. Porque apenas ele vai ter que refazer os seus contratos para incluir essa condição, que quando o cliente faz um contrato, o contrato padrão de um banco hoje não prevê a inclusão do SET lá dentro. O contrato padrão hoje vai ter que prever a inclusão do SET lá dentro. Claro, ele vai ter que fazer um ajuste contratual. Não consideramos isso absolutamente como custo relevante, que vai afetar nada. Muito residual. Próxima pergunta. Luiz Oswaldo, Convergência Digital. São, na verdade, duas perguntas. Uma para o doutor João Rezende, se ele puder detalhar um pouco o que tem nessa consulta pública que afeta a questão das operadoras. E da doutora Juliana, queria entender, o ministro citou, mas não ficou claro se nessa lista, se efetivamente tem a ver com a questão dos celulares, e se essa lista, qual é a hierarquia legal dessa lista, tendo em vista que a nota técnica e o peso da nota técnica foi o argumento que as empresas tiveram para suspender o efeito do celular como bem essencial. Bom, só respondendo a decisão da agência, que já decidiu no dia de hoje, no dia de ontem, a aprovação de um regulamento que versa sobre atendimento e cobrança, e nós vamos já colocar em consulta pública por 30 dias para que os demais setores possam contribuir. Mas, do ponto de vista geral, tem vários pontos de proteção ao consumidor, mas eu vou citar apenas alguns, depois vai estar no site da agência esse relatório, a importância que nós buscamos no sentido de atender uma crescente demanda de serviços convergentes. Se no passado nós tínhamos telefone fixo, serviço móvel, banda larga e até TV por assinatura totalmente estanques, separados, hoje nós temos, até por conta da legislação, a lei 12.485, que permitiu a unificação de CNPJs, e a maioria das empresas hoje estão fazendo ofertas convergentes, os tais combos. Então, nós estamos exigindo que isso seja feito de uma forma extremamente transparente para o usuário, que ele compreenda exatamente qual é a relação de um produto e de outro. Evitar venda casada, nós estamos colocando um dispositivo aqui que o usuário tem o direito, se ele quiser, de apenas um serviço, mesmo que a empresa tenha quatro serviços, que um preço individualmente não pode ser maior do que o pacote, porque muitas vezes a empresa usa isso como estratégia, que encarece um produto e prejudica e força o consumidor a buscar um pacote. Estamos exigindo também que, como as empresas, a maioria são grupos, que numa loja, eu vou dar um exemplo aqui, a Embratel tem telefonia fixa, TV para o satélite através da NET e serviço móvel através da Claro e também telefonia fixa através de longa distância. Nós estamos exigindo que uma loja só possa atender todos os serviços do mesmo grupo. Isso é uma outra inovação que nós estamos trazendo para esse regulamento. Ou seja, que o cidadão vá a uma loja e possa resolver todos os problemas que ele tem relacionado àquele grupo. Também estamos propondo o credenciamento de uma entidade comparadora, a exemplo do Decolar, quem conhece no sistema aéreo, a Anatel também vai credenciar uma empresa para que faça a coleta de informações para divulgar os preços e os pacotes comparados das empresas. Temos também relação à questão de devolução para o usuário. A questão quando o usuário não é conhecido, nós vamos estar trabalhando junto com o Ministério da Justiça, com o Senacom, no Fundo de Direito Difuso, no sentido de que haja depósito desses recursos e que esse recurso seja melhor utilizado, inclusive na educação do consumidor. Nós tomamos uma série de medidas, são mais de 30, 40 itens que eu poderia ter em questão de conta, cobrança indevida e já está aprovado e nós estamos nisso colocando à disposição. Mas, em linhas gerais, esse regulamento, ele tem o interesse de resolver e de ajudar o consumidor na escolha de pacotes convergentes, que hoje todo o setor vende combos conjuntamente. Próxima pergunta. Sheila da Morita. Só um minuto. Faltou alguma? Ah, desculpe. Bem, respondendo às suas duas perguntas. A primeira sobre a lista, a criação dessa obrigação para discutir o que é importante ou não é que é o fato hoje. A lista, de fato, virá da discussão. Não é a secretária nacional, não é o ministro da Justiça. É uma discussão técnica, competente, que vai definir o que o brasileiro precisa ter garantido como produto essencial para troca e solução imediata. Porque é importante deixar esse conceito muito claro. O que o Código de Defesa do Consumidor já estabelece no seu artigo 18, parágrafo 3º, é que pode ser considerado alguns produtos essenciais e, portanto, uma solução imediata. Não aquele prazo dos 30 dias que a lei determina. Então, a lista, de novo, como o ministro bem colocou, não há uma lista. Há uma abertura hoje de uma discussão o que é essencial para o consumidor brasileiro. Segunda pergunta, você se referiu a uma nota técnica que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor editou algum tempo atrás e que foi objeto de uma ação judicial. Ainda é. É importante salientar que a decisão que suspendeu a nota não atacou o mérito se o celular é ou não essencial. A decisão judicial entendeu, e é por isso que nós vamos mudar a questão, a decisão judicial entendeu que haveria necessidade de regulamentação e não de interpretação. A nota técnica foi uma interpretação de um departamento. E o juiz suspendeu, o poder judiciário suspendeu, entendendo que o instrumento jurídico adequado seria uma regulamentação. Então, não foi atacado ou enfrentado ou decidido se o celular é ou não um bem essencial. Espero ter atendido as suas dúvidas. Próxima pergunta. Sheila, da Morim da Folha de São Paulo. Eu queria entender um pouco melhor, porque para nós, eu acho que está um pouco ainda confuso com relação às medidas em si, o que a gente tem de concreto. Porque o que está me parecendo, vocês têm um conjunto de ideias. Só que muitas dessas ideias já foram até anunciadas anteriormente. Venda casada, a Anatel já proíbe, custo efetivo total, o BC já legislou. Muitas coisas já foram colocadas em práticas com o discurso de que era para dar um instrumento de defesa do consumidor. O que eu queria ver é o seguinte, o que tem nesse plano para efetivamente punir quem não cumpre? O que o BC vai fazer se mais uma vez os bancos não fizerem o custo? A gente vai ter alguma punição? Ou amanhã vai aparecer uma nova norma obrigando o gerente a entregar na minha casa o custo, para comprovar que ele entregou? O que vai ser feito com a empresa e continuar oferecendo o produto de forma casada? Quais são as medidas concretas de fiscalização que eu não vi, não sei se tem e eu não vi. A secretária falou no discurso dela, com relação à ênfase do que ajudou a montar o pacote, a base de reclamações no sistema de vocês, que bancos, telefonias, estão sempre liderando. Eu queria saber se a gente pode considerar que isso também vai ser transferido para a lista ou não. A gente pode considerar, por exemplo, que os setores que são os setores que mais têm reclamações contra eles, devem estar contemplados na lista ou uma coisa não vai ter nada a ver com outra. E com relação ainda, eu estou sede do Banco Central, eu gostaria de saber o que vai ser feito com relação aos pacotes bancários, porque me parece que aqui tem mais uma medida de padronização de pacotes, de tarifas. E aí eu vou insistir com o senhor, o que vai ser feito do sede para o banco que não cumpre, ou se daqui a seis meses nós vamos estar no anúncio de um novo pacote, reforçando medidas que já foram adotadas. Acho a sua pergunta bastante oportuna, porque permite esclarecer, e acho que todos nós podemos tentar esclarecer com exatidão a questão que se coloca. Nós já temos um código do consumidor. Já temos. Lá se prevém sanções, se prevém punições. Agora, para que se aplicam sanções e punições? Para condutas indevidas, para condutas que não respeitam regras. Se você não regrar, não exigir transparência de situações, não garantir o acesso à informação normativamente, eu não tenho como aplicar o código de defesa do consumidor. Então, todo o conjunto de medidas regulatórias que estão sendo tomadas é para dar efetividade ao código. Sem prejuízo de mais tarde, nós podemos até discutir elevações de penas, novas sanções, tudo isso vai ser discutido ao longo da implementação desse plano. Mas, nesse momento, as medidas concretas que estão sendo tomadas, elas visam dar efetividade ao sistema sancionatório que está posto, visam garantir os direitos que estão assegurados. Por exemplo, é direito do consumidor ter informações sobre o que ele consome. Agora, eu preciso dizer o que é isso. Então, as medidas que estão sendo tomadas pelo Banco Central visam isso. As medidas que estão sendo tomadas pelo sistema de telefonia dizem isso. Ou seja, garantir que seja assim, que tenha transparência. Na hora que eu vou contratar um empréstimo, eu preciso ter acesso às informações. E eu preciso ser preciso, eu preciso garantir isto. O que vai acontecer com o banco que não garantir isso que está aqui agora? Vai ser punido os termos do código consumidor. Claro. Então, até passo para eles especificarem o seguinte, as sanções já existem. Claro, o que está sendo feito aqui não é retórico. Estou garantindo o acesso à informação, estou garantindo que a pessoa quando vai contrair um empréstimo, vai fazer uma operação de câmbio, que ele tenha informação. Ah, e se o banco não cumprir, se estão criando sanção, ela já existe lá no Código de Defesa do Consumidor. E mais, nós não estamos afastando a possibilidade de discutir em breve tempo esse sistema sancionatório. Nós temos que aperfeiçoá-lo. Nós temos que verificar as sanções que são aplicadas pelas agências, as sanções do Código de Defesa do Consumidor, ver a dosimetria sancionatória estabelecida, se ela é boa ou se ela é má, se a multa é baixa ou alta. Isso nós vamos fazer nessas câmaras temáticas. Mas as medidas tomadas hoje, concretas, sem prejuízo de outros serão tomadas, visam garantir exatamente a efetividade de direitos que já existem garantidos na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor. Como não? Bom, a próxima pergunta é a que ela se inscreve para a sequência. Me desculpe, todos vão falar, mas eu quero dizer que não está lançando nada novo, eu caio da cadeira. Eu tenho um infarto. Não, eu tenho infarto. Como não? Você garantir efetividade a normas, não é? Veja, é curioso. Querida, eu te pergunto o seguinte, calma, peraí, peraí, eu tenho só dois ouvidos e tenho muita dificuldade, com três pessoas falando, mas tu é uma coisa, mas eu não consigo. Então, uma só fala, eu prefiro, porque eu entendo se é a mesma coisa. Mas, na medida em que não são, geram conflitos. Nós estamos agora exigindo que sejam. Eu queria fazer um pedido. As pessoas que estão assistindo pela NBR não sabem o que vocês estão perguntando fora do microfone. É só aguardar que vocês terão a oportunidade de fazer a pergunta de vocês. Não precisa atropelar quem já está inscrito. vocês estão muito nervosos. Calma, a gente explica. É só o seguinte, tem algumas áreas, tem algumas áreas que a questão era, se nós não deveríamos estar aqui avançando em relação a isso. O senhor vai me desculpar, mas é o Banco Central dizer que o cara tem que agora, a diferença é que o banco vai ter que grampear no meu contrato a tabela de custo efetivo, ao invés de só me entregar, ele vai explicar melhor. Eu posso fazer uma pergunta? Qual é o plano que você tem, você tem, hoje, em relação à sua tarifa do banco? Qual é? Eu sei qual é. Qual é? Eu sei qual é. É o plano do Badesco, eu sei exatamente o quanto eu pago. Não, não, mas qual é? É o plus, é o max? Eu sei qual é. Eu tenho anotado, inclusive, na minha agenda. Eu te garanto que você é um exemplo, porque a maior parte das pessoas não sabe nem o que compõe. Você sabe o que compõe? Não, não é obrigado a saber. garantir o direito. Ministro, a questão é a seguinte, eu sei. Gente, nós não estamos num tribunal do júri, não? Eu acho que isso é uma entrevista, porque se for tribunal do júri, eu peço. Eu peço uma parte a vocês. Ministro, eu peço que a gente volte às perguntas. As pessoas já expressaram a sua opinião sobre as medidas. Agora, há pessoas que têm dúvidas sobre... Vocês podem fazer o debate após a entrevista, ainda tem perguntas ao serem feitos. Depois vocês debatem com ele. É a primeira vez... Eu fiz quatro perguntas e ainda vão ser respondidas. É a primeira vez que eu participo de uma coletiva em que eu me sinto réu de um tribunal do júri. Calma. Não, está todo mundo calma. Eu sou advogado, não sou réu. Calma, eu vou tentar explicar para vocês. Calma, primeiro calma. Está todo mundo calma aqui, ministro. Estamos todos entre amigos. Estamos todos entre amigos, temos todo o tempo do mundo. Vamos tentar nos ouvir. Claro. Respiramos. O que eu quero dizer a você, é o seguinte. A maior parte dos consumidores brasileiros, em várias áreas, vão aos PROCONs por isso. Os conflitos são gerados por isso, porque não conseguem informação. Não conseguem informação da composição de custos na hora que vão ter um empréstimo. Não sabem... Há uma alteração unilateral dos seus planos, eles não sabem disso. Não sabem o que compunham quando contratam. Há uma série de questões. O que nós estamos fazendo, como primeira parte? Garantindo que isto ocorra para evitar o litígio, para que a pessoa saiba. A primeira meta da garantia de um direito é que a pessoa esteja informada efetivamente sobre aquilo. É o direito à informação. É garantido o direito à informação? É, mas eu tenho que dar efetividade ao direito à informação. Se eu não fixar essas regras, há um desrespeito cotidiano. Eu te convido a você ver o nosso mapa, depois, de demandas no PROCON. Seguramente, com esta regulamentação, muitas questões serão resolvidas. E, para isso, não sou eu que estou dizendo, basta conversar com qualquer pessoa de PROCON que estava aqui presente, hoje você vai ver. A felicidade com que os PROCONs estão recebendo esse pacote, a carta que entregaram à presidenta Dilma ao tomarem conhecimento das medidas, mostra que não está se criando nada de novo? Pelo amor de Deus. Isto é o maior avanço que nós já fizemos do ponto de vista de uma política de Estado do consumidor. Você está garantindo efetividade. Ah, será que para garantir um direito é só através de sanção? É também através de sanção, só que a sanção já existe. Eu tenho que garantir a efetividade da norma. É isto. Ou seja, multa sem efetividade, sem possibilidade de aplicá-la, porque nada foi descumprido, porque a coisa está num vazio normativo, é um equívoco. Nós estamos pegando alguns aspectos do plano, mas aí você pode complementar. Então, é isso que eu gostaria de saber. Um, por que o Banco Central fez até hoje com quem não divulgou o custo efetivo total de banco? Um, essa é a minha questão. E por que o senhor acha que agora, obrigando o banco a entregar no ato do contato, vai ser mais efetivo do que a norma que já previa que ele tinha que me entregar, se ele não me entregasse, ele estava sujeito a sanções? Essa é uma. E a outra questão é, o que vai ser feito com relação aos pacotes de tarifas? E a da lista, por favor, secretária, se a gente pode considerar uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Bom, quem já, você, Sheila, conhece bastante esse tema, eu tenho convicção, nós temos convicção que nós estamos dando um passo muito importante para isso. São passos, portanto, o que a experiência regulatória nos mostra nos últimos tempos, e ela não é algo relativamente novo, é que você vai fazendo aperfeiçoamentos. Esse é um aperfeiçoamento decisivo. Por quê? Ao você... A pessoa vai numa instituição financeira, vai comprar um automóvel, vai fazer uma operação de crédito consignado, ele recebe o custo efetivo total, são milhões de operações por dia que ocorrem, então você tem uma dificuldade. Quando você traz a obrigação de não só entregar esse custo efetivo total para o cliente, mas como botar no contrato, você criou um fato novo muito relevante. Você criou a condição de que o banco não pode mais se eximir e falou assim, não, eu não sabia que eu tinha que fazer isso porque meu agente que estava lá na ponta fazendo isso não tinha esse conhecimento, embora devesse. Não, agora ele não tem mais essa desculpa, ele não tem mais essa condição. Portanto, nós consideramos com muita diferença. O fato de você incluir isso no contrato é o link definitivo que a gente precisava para que também o consumidor, ao saber, por intermédio de vocês, um dos veículos, que saiba, ah, eu tenho direito a isso, eu vou exercer esse meu direito. Portanto, eu acho que é um passo decisivo, sinceramente eu discordo frontalmente, acho que foi um passo muito grande e é uma medida efetiva. A outra medida efetiva é como lidar, nós estamos lidando aqui, gente, com duas coisas que envolvem a atividade bancária de peso. Nós estamos lidando aqui com algo que envolve a conta corrente do cidadão, que é a atividade de maior impacto nos bancos e nos cidadãos, e com os créditos, que é o segundo elemento que mais envolve a relação dos clientes com os seus bancos, com as instituições financeiras. Então, nós estamos lidando nas duas ações onde potencialmente há mais relação dos clientes com os bancos. Nós estamos lidando com a conta corrente e nós estamos lidando com o crédito. Portanto, não é algo irrisório e insignificante. Isso aqui é muito significativo. No caso do custo efetivo total, para nós isso é determinante e vocês vão ver no futuro que isso vai ser um fator de alteração. Dois, no caso dos pacotes, o que acontece? Nós tivemos uma regra de tarifa que foi uma evolução, e eu repito isso, foi uma evolução, nós estamos referência mundial em termos de padronização de serviços bancários. Juliana nos acompanhou várias vezes, nós tivemos um trabalho grande de governo com relação a isso, envolvendo diversos atores. o antigo DPDC, o Senacom, envolvendo aqui a Câmara dos Deputados, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, envolvendo o Ministério Público, enfim, um grande debate que nos levou a sair de um conjunto de tarifas que era impossível qualquer cidadão comparar para um universo totalmente comparável. Como tudo na vida, nós vamos sempre aperfeiçoando. Esse universo que demora até as pessoas entenderem como é que funciona, temos de três para quatro anos esse processo, permanentemente temos feito evoluções e aperfeiçoamentos. Agora, o que nós fizemos? Como o banco já estava ali, o cidadão tem que saber a tarifa individualmente quanto é que custa. Só que o banco, muitas vezes, por uma conveniência do próprio cliente, às vezes, queria ter um pacote, ou o banco oferecia um pacote, você já começou a ter a condição de você não poder comparar pacotes. O ministro está comentando, se eu fizer uma pesquisa, ninguém sabe qual o seu pacote, A, B, C, D, não sei quantos pacotes. Não. O que a norma está dizendo? Um, o banco tem que oferecer pelo menos três pacotes, além daquele que ele já tinha que oferecer. Ele pode oferecer outros, sim. Dois, os bancos têm que informar ao cliente na hora da abertura da conta corrente ou da renovação da sua conta corrente, ele tem que informar ao cliente o que ele está levando e quais os outros pacotes que ele tem disponível, não apenas colocar aquele pacote para aquele cliente. Não só isso, colocar nos seus meios de divulgação, normal, site, carta, estatal, onde for, nas agências, que existem esses pacotes. Então, e o consumidor, aí sim, tem condição de exercer. E quantos os outros ele tiver. Todo banco vai ter que ter. Além disso, se um banco tem cinco pacotes, outro tem oito, outro tem dez, esses cinco, oito ou dez têm que ser divulgados. Para que eu, como cliente, ao chegar no banco, tenha que saber que aquele pacote que o banco está me oferecendo pode não ser o melhor para mim. Eu posso querer um padronizado, posso até fazer um outro, a minha vontade, fazer um outro pacote. Se tantos quantos pacotes foram criados, os bancos têm que informar aos seus clientes. A terceira questão nesse... Olha a quantidade de assuntos que nós estamos falando, que é o diferencial do que tinha. O terceiro assunto é, os contratos de conta corrente têm que conter a opção do cliente, se ele quer fazer esse relacionamento com o banco, por tarifas individualizadas ou por pacote. Aí eu estou falando que é uma ação, que é um contrato que duas partes assinam, que já dê o direito ao cliente de negociar essa condição. Tem várias ações, outras que envolvem aqui o projeto de você fazer com que o cliente, essa mensagem chegue ao cliente, educação do cliente, claro, isso são outras coisas. Mas, efetivamente, ele tem todos os elementos de falar o seguinte, não, eu quero esse pacote agora, cadê meu contrato? Sem estar no contrato você não pode fazer. Fiscalização. O Banco Central já faz isso, o Banco Central tem aspectos, eu não sou da fiscalização, não posso responder da parte de fiscalização, responsável pela parte regulatória, mas com certeza posso garantir que dentro dos trabalhos de fiscalização estão também ações que visam olhar esse aspecto. O banco está errado? Tem todo um processo punitivo que a lei 4595, além do Código de Defesa do Consumidor, como bem ressalta o ministro, tem que fazer. Portanto, eu acho que são avanços consideráveis. A importância de o cliente saber disso é vital, porque ele sabe que a partir de agora, eu queria fazer um comentário aqui que é muito importante nesse processo. Um comentário muito importante. Dado que nós estamos mexendo em todas as duas medidas, nos contratos, foi dado um prazo pelo Conselho Monetário Nacional para que essa norma entre em vigor. É dia 1º de julho. Evidentemente, de julho 7, mês 7. Evidentemente, que os bancos, a partir deste momento, ao tomarem ciência dessas medidas, já vão começar a fazer as suas ações e os clientes, nos seus direitos de cidadão, também já vão começar a exercer o seu direito de negociar melhores condições. Mas há impactos tecnológicos e há impactos contratuais, porque eu estou falando de uma conta corrente, eu estou falando de uma operação de crédito, que você tem que fazer um contrato e essa norma entre em vigor no dia 1º de julho. Isso é muito importante para que as pessoas também, amanhã de manhã ou na segunda-feira, já acham que o seu contrato está refeito. Não, já está definido. Não, não. A norma, que vocês olharem a norma, não sei se já está divulgada, a norma, então, é provável que já esteja daqui a pouquinho, a norma diz quais são os pacotes. A norma tem o pacote que já existia e mais três pacotes. Isto tem o objetivo de permitir que também, sob o aspecto de pacotes, o cliente possa escolher e comparar. Quer dizer que ele não possa ter outro pacote? Pode. Mas isso vai fazer com que os bancos apresentem pelo menos esses. E esses, pelos nossos estudos, cobrem boa parte daquelas atividades bancárias do dia a dia. Nós estamos falando o quê de aqui? É uma transferência, estamos falando aqui de uma folha de cheque, estamos falando aqui do cadastro, essas coisas. Não estou falando aqui de tarifas que ocorrem esporadicamente, aquelas tarifas padronizadas, que compõem as 19 tarifas do conjunto da norma que vocês conhecem. Eu queria fazer uma solicitação. Como são infindáveis as demandas do Banco Central, do setorismo do Banco Central, acho que poderiam ser aprofundadas depois, em particular, numa entrevista com eles, que tem os outros temas ali que precisam ser abordados pelas outras áreas. Nós estamos a dez minutos na mesma pessoa. As medidas valem daqui para frente. Eu não vou exigir que um banco faça uma autorização contratual de algo que já ocorreu. Nós temos que respeitar os contratos. Uma observação prévia, até para tentar esclarecer. Todas essas questões, elas partiram do diagnóstico. De onde vem esse diagnóstico? Vem das demandas do PROCON, do SINDEC. Então, a Secretaria de Defesa do Consumidor levantou. O que gera demandas? Três setores geravam bastante demandas. Sistema financeiro, telecomunicações, produtos e serviços. Pegou-se isso, verificou o maior número de demandas que surgiam e as razões, e nós estamos tomando normas para evitar que as demandas continuem. E, claro, aqueles que desrespeitarem serão sancionados nos termos do Código Consumidor. É isso. Essa foi a razão efetiva das inovações que estão sendo feitas aqui. É. Posso concluir? Como? Não. Atenção. A lista de produtos essenciais. Veja. São bens essenciais. A lei define que bens essenciais estão nessa característica. Eu não posso fugir do que seja essencial. Mesmo que uma coisa gere demanda, se não é essencial, eu não posso colocar. O que nós vamos discutir? Quais são os produtos que qualificam isto? De que maneira você vai implementar esta política? Porque é evidente que isso reflete em estoque. Isso reflete em política até tributária. Então, nós vamos abrir para, em 30 dias, discutirmos com os setores quais são os produtos essenciais. Se foram adotados, que bens tem que ser tomados. O prazo para que isso seja implementado. Em 30 dias diremos qual é essa lista. É isso. Nós poderíamos ter tirado da nossa cabeça aquilo que eu acho que ela acha, que a presidenta acha que é bem essencial. Mas nós preferimos abrir a discussão prévia, justamente para não criar situações que, obviamente, fossem ruins no mercado. Nós queremos harmonizar. Quer dizer, essa é a ideia que distorce. Mas, por favor, Renato. Eu só queria fazer uma colocação, e do ponto de vista da agência de telecomunicações, esse debate é fundamental. Primeiro porque nós estamos fazendo de forma integrada com a Senacom e com os demais órgãos que cuidam do consumidor. Porque até então nós não tínhamos essa troca de informações que são importantes. No fórum, regulação e com o que nós poderíamos, vamos poder, com certeza, melhorar muito a visão que se tem de como se sanciona, como é a forma de multa, como é que se calcula as multas, quais são os principais indicadores que nós podemos trabalhar. Eu acho que é a primeira vez, ministro, que nós estamos fazendo esse trabalho integrado. O que é fundamental, porque muitas vezes a agência tem o seu ritmo, a sua estrutura, trabalha no ritmo que está lá nos regulamentos, mas essa preocupação com os consumidores que estão assumindo em todos os setores, inclusive a relação com os PROCONs, as demandas individuais que são tratadas nos PROCONs, nós tratamos parte dessas reclamações individuais, mas a Anatel cuida também dos problemas sistêmicos do setor, principalmente qualidade, erro em conta, quando isso é massificado, nós fiscalizamos as questões sistêmicas. Nós estamos hoje, no nosso call center, com 30 mil ligações diárias, é um volume muito grande, inclusive o nosso call center daqui a pouquinho vai ter que ser ampliado pela quantidade de pessoas que recorrem à agência depois de ter reclamado das empresas. Então, nós exigimos o protocolo. É evidente que 95% desses problemas acabam sendo resolvidos, porque a empresa não quer levar multa e resolve o problema. Mas eu acho que isso não é o sistema ideal. Nós temos que melhorar também essa relação dos PROCONs com os usuários e a relação, e essa integração que eu acho que é o mais importante. Eu acho que isso é fundamental nesse fórum de regulação e consumo, nós tratarmos de coisas mais macro do ponto de vista de sanção, quais são os remédios que mais... cuidar das causas, quais são os remédios mais importantes, quais são, de fato, aquelas medidas que possam ter mais êxito na relação, no tratamento individual do consumidor. Bom dia. Nós vamos para a penúltima pergunta, Carla. Carla Simões, repórter da agência Bloomberg. São três questões. Uma para o presidente da Anatel, no material que a gente recebeu, diz que a regulamentação aprovada hoje pela agência cria mecanismos para comparação de preços de pacotes e serviços de telefonia. Essa maior transparência a partir de agora pode significar, na prática, para o consumidor queda de tarifa? A minha outra pergunta é, na realidade é mais para insistir, uma pergunta que foi feita e eu acho que ela não foi respondida para o doutor Odilon, quem que vai fiscalizar a regulação do cartão de crédito? Até então, hoje, me parece que se fica meio no limbo. Se você tem uma reclamação de cartão de crédito, você não tem muito para quem recorrer. Eu digo por experiência própria, quando eu tive que recorrer, liguei no Banco Central, ele pediu que eu procurasse o PROCON, ou Delegacia de Defesa do Consumidor. E a pergunta para a Patrícia, perdão, para a Juliana, como é que vai funcionar as regras para comércio eletrônico? O que muda do que existe atualmente? Como é que vão ser essas regras para comércio eletrônico a partir de agora? Olha, eu acho que quando você incentiva uma maior comparabilidade dos preços entre as empresas, você provoca um aumento da competição e pode levar à redução de tarifa. É importante dizer que o único serviço hoje que a Anatel tem tarifa pública é o serviço de telefonia fixa. Os demais serviços são serviços privados. TV a cabo, serviço móvel e internet. Nós não temos uma atuação na formação do preço. Mas eu acho que a medida que você procura uma maior transparência entre as empresas e o consumidor tem consciência disso, isso evidentemente acirra a competição e pode levar a uma diminuição nos preços praticados do mercado. Bom, com relação ao cartão, de fato o Arnaldo tinha feito essa pergunta, desculpe o Arnaldo não tinha respondido. Quando uma atividade de cartão está dentro da instituição financeira, compete ao Banco Central fiscalizar e ele olha isso nessas condições. Tem outros tipos de cartões que não estão exatamente sobre o chapéu de uma instituição financeira e essa não existe, a lei que cobre as competências do Banco Central, o Banco Central não tem acesso a isso. Mas me parece que aí eu acho que a defesa do consumidor pode tratar desse assunto. Bem, em relação à pergunta do comércio eletrônico, a regulamentação de hoje ataca três grandes reclamações dos consumidores. Primeiro, o consumidor muitas vezes compra um produto num sítio eletrônico e ali não chega, não tem nenhum retorno e ele tenta identificar como é que ele dialoga com aquele vendedor e não consegue. Então a regulamentação determina que deve constar quem está vendendo e criar um canal de atendimento ao consumidor. Muitas vezes, até eu queria reforçar o que o ministro Cardoso acabou de falar, eu estou na área há uns 15 anos, então, por incrível que pareça, muitas demandas dos consumidores se dão por falta de questões básicas de informações, muitas questões. É lamentável até, não é? E esse tipo de situação que um consumidor tem que ir no PROCON ou às vezes no judiciário para conseguir informação de custos financeiros ou de qualquer outro tipo de informação. Então, no decreto que a presidenta assina hoje, a questão do comércio eletrônico é obrigar a constar quem está vendendo no site e um canal de atendimento ao consumidor. É impossível ele ter que ir ao PROCON para isso. E uma outra demanda também muito recorrente, imediato, assinado hoje. A pergunta é, para quem está ouvindo, se funciona a partir de hoje, entra em vigor, tem uma vacácia mínima, porque as pessoas têm que atualizar os sites. Eu até te falo agora, 60 dias, que eu estou vendo aqui. As empresas terão dois meses para adaptar os seus sítios eletrônicos. E uma outra questão muito importante é que o consumidor também procura o PROCON, procura a justiça, muitas vezes, para exercer um direito que ele já tem desde 1990, desde o Código, que é o direito de arrependimento. Então, vou reforçar novamente o que o ministro Cardoso já disse. O grande salto que se dá hoje, para nós que somos da área de defesa do consumidor, é que essas ações tomam uma proporção institucional infinitamente maior do que tinha. Uma coisa é uma secretaria cuidar da proteção do consumidor, uma outra coisa é um conselho de ministros priorizar o combate à violação de direitos ao consumidor. Estimular a proteção, criar mecanismos para dar efetividade. Então, nesse primeiro momento, essas medidas correspondem aos anseios dos consumidores. Então, vale a partir... O decreto será publicado no Diário Oficinal e as empresas terão dois meses para atender a essas questões. Eu acho que até para a gente aclarar algumas questões que eu acho importantes. O plano, hoje, e no que vai se desenvolver, hoje nós temos o início, mas ele vai se desenvolver sempre dentro de três aspectos. O pilar que eu cheguei a dizer ali na apresentação. Um plano, um sistema bem equilibrado, ele exige, primeiro, políticas que ataquem as causas dos conflitos. Dois, um bom procedimento de composição dos conflitos. E, terceiro, um sistema sancionatório eficaz e equilibrado. Ou, então, ataque às causas, sistema de procedimentos para solução de conflitos e sistema sancionatório equilibrado. Esse é o tripé. Nessa primeira etapa, nós não estamos mexendo no sistema sancionatório, como eu disse. Nós vamos discutir. Vamos verificar as multas, as multas aplicadas pelas agências, a medida aplicada no Código de Consumidor, verificar se há bis e nidem, se há duas tipificações com a mesma multa, se a multa está baixa, se a multa está alta. Então, nós vamos mexer no segundo momento. Nesse momento, nós estamos lançando primeiras medidas para esses dois primeiros pilares. Primeiro, ataque às causas. Pegamos os dados de consumo. O que está gerando conflito dos PROCONs? Ah, é isso. Ah, é aquilo. Banco Central, cuida disso para nós, faz normas para evitar esses conflitos. Anatel, faz normas para nós, vamos fazer isso de forma integrada. Comércio eletrônico está dando conflito, vamos fazer. Então, uma série de medidas hoje estão sendo tomadas de imediato e outras que vão ser discutidas nas câmaras temáticas para atacar as causas dos conflitos. Segundo, a questão da composição dos conflitos. Nós temos que fortalecer os PROCONs. Porque o que acaba acontecendo? Se o PROCON não for fortalecido, ou a demanda fica irresolvida, ou ela vai cair no judiciário. 70% das ações que estão hoje nos juizados especiais, 70% são de questões do consumidor. Os juizados estão abarrotados. E o custo disso para o Estado brasileiro e o poder judiciário é altíssimo. Como eu disse naquela apresentação, cada processo estima-se em mil reais de custo para o Estado. Ora, eu tenho uma demanda por um aparelho celular que custa 500 reais e o processo judicial custa para o Estado mil reais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desafogar o judiciário, levar lá para lá só questões extremas, e para isso eu tenho que fortalecer a parte administrativa, eu tenho que fortalecer o PROCON, para ter um bom procedimento equilibrado de composição de conflitos. O que nós estamos fazendo? Projeto de lei que dá caráter de título executivo aos acordos firmados no PROCON. O que é isso? Você faz um acordo hoje no PROCON, vai, acordo, o cara não cumpre. Ah, não cumpre? O que acontece? Vai para o judiciário e começa uma ação do início, para discutir o direito, etc. Com essa lei, quando for aprovada pelo Congresso Nacional, o acordo feito no PROCON tem força de cheque. É como se fosse um cheque, você já executa imediatamente. É como se fosse uma nota promissória, você já executa imediatamente. Você não precisa discutir o direito, o direito já está colocado no acordo. Ele vale. Com isso, você desafoga o judiciário. Essa é uma reivindicação dos juízes, inclusive, sobre isso. Segundo, o PROCON passará a ter poder de mandar fazer. Você está obrigado a empresa a fazer isso. Coisa que hoje ele não tem. Ah, mas a empresa está descontente? Bom, a empresa vai no judiciário. Você inverte o jogo, você diminui o ciclo de demandas. Por quê? Porque você está fortalecendo o sistema de composição de conflitos. Então, o que hoje estamos fazendo? Estruturamos, criamos o conselho, criamos o observatório, que é para ter um plano que dá hoje o primeiro passo, de muitos. Os primeiros passos dados hoje dizem respeito a alguns aspectos de grandes demandas, atacando causas e criando uma melhoria do sistema de composição de conflitos. Daqui para frente, o que fazer? Continuar atacando os três pontos. Ou seja, políticas para atacar as causas geradoras de conflitos, políticas que aperfeiçoem o sistema de composição, políticas que melhorem o sistema sancionatório. É esta a ideia que presidiu o que foi feito hoje e o que virá daqui para frente. Nós vamos para a última pergunta. Lembrando que os órgãos aqui representados continuarão à disposição para esclarecimentos posteriores. Boa tarde, eu sou Cristiane Bonfante, do Globo. Eu queria entender o seguinte, esse primeiro passo que o senhor falou hoje, dessa série de medidas. Quando é que, na prática, o consumidor vai sentir isso? Por exemplo, os ministros têm 30 dias para fazer a lista de produtos essenciais e tem uma série de medidas que estão em andamento. Quando é que o consumidor, na prática, ele vai ao PROCON, ele vai sentir essa diferença? Se o governo espera que isso possa ser mensurado de alguma forma, vai cair o índice de reclamações? Quando? E com relação ao Banco Central, eu entendi que é 1º de julho que o consumidor vai ao banco e já vai ter que estar tudo aberto. Certo? E só por último, só para a gente resumir, são quantos projetos, decretos, medidas aí hoje que são assinados ao todo? Veja. Desculpa. Sobre o arrependimento em relação ao comércio eletrônico, se a senhora puder só explicar um pouquinho mais na prática como isso vai se dar. Obrigada. Veja, é muito difícil você mensurar um tempo, porque cada medida tem seu... Exemplo. Essa medida que eu acho que vai ter grande eficácia no Poder Judiciário que é transformar os acordos em títulos executivos. É um projeto de lei. Quando é que vai começar a incidir isso? Quando o Congresso Nacional aprovar e for sancionado. Qual o tempo que vai demorar isso? Eu não sei. Eu tenho um compromisso do presidente Henrique Eduardo Alves e do presidente Renan, que vão acelerar. A partir do momento que a lei for aprovada, essa, por exemplo, incide imediatamente. Feito o acordo, vale como título executivo. Isso é imediato. Isso já desafoga muitas demandas que seriam propostas no futuro. Claro, agora qual o tempo? Não sei te medir. Algumas medidas, por exemplo, como esta do comércio eletrônico, ela tem um prazo, uma vacácio, que nós chamamos, de 60 dias. Então, esta do comércio eletrônico, por que 60 dias? Para dar tempo para o pessoal se adaptar, nos seus sítios, tomar as medidas cabíveis, etc. A medida dos produtos essenciais, qual o tempo? Em 30 dias nós vamos baixar um decreto. Qual o tempo? Nós vamos discutir se é necessário dar um prazo para as pessoas adaptarem estoques, etc. Então, não há uma data em que esta eficácia se coloca, porque as medidas são diferentes. O que nós achamos, e temos convicção, é que irá começar a cair as reclamações e vai se dar mais resolutividade ao sistema. É isso. Agora, eu não tenho como medir esta incidência, porque são várias medidas. Algumas, inclusive, vão estar sendo... Se inicia a discussão, como na questão da política do pós-venda, da assistência técnica. Então, é todo um plano. É um plano que tem medidas que incidem agora, outras que incidem daqui a alguns dias, outras que dependem de projetos de lei. No fundo, é isso. Foi assinado um projeto de lei, que é este, decretos do comércio eletrônico, o decreto que cria todo o plano, que, inclusive, prevê a medida dos 30 dias, que cria o conselho, que cria o observatório. Houve um acordo assinado com o Poder Judiciário e com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, que vai, justamente, criar uma Câmara nossa de integração de ações, tem as resoluções do Banco Central, tem em consulta pública as medidas tomadas pela Anatel. Ou seja, este é o universo que foi apresentado hoje. Ainda? Primeiro direito do consumidor. Ele exerceu o direito de arrependimento na mesma ferramenta utilizada para contratar. Hoje, assim, você entra no site, no sítio eletrônico, compra. E aí, arrependeu-se, porque a lei permite ao consumidor um prazo de sete dias para o arrependimento. Aí ele começa a telefonar, procurar, a empresa não encontra. Hoje, o decreto diz, colocou a venda no sítio eletrônico, vai colocar uma ferramenta no mesmo sítio eletrônico para o consumidor exercer o direito de arrependimento. Segundo, todas as vezes que o consumidor exerce o direito de arrependimento e cancela o contrato principal da compra do produto, de vez em quando, aparece uma fatura do contrato acessório. Então, ele comprou um produto e tinha uma garantia estendida, tinha outra coisa. Então, cancelou a venda do produto, mas o seguro continuou vindo à cobrança. Então, a medida de hoje diz, uma vez cancelado o contrato principal, cancela-se todos os contratos acessórios. Terceira medida que assegura o exercício do direito de arrependimento. Imediata, e essa eu reputo uma das mais importantes. No mesmo momento em que o consumidor, ele se arrepende e exerce o direito de arrependimento, cria uma obrigação para a empresa vendedora comunicar à instituição financeira. Porque tem dois momentos que o consumidor sofre. Um, quando ele consegue encontrar o sítio de comércio eletrônico para dizer, não quero, ou deu problema. Outro, para encontrar essa instituição financeira, para dizer, olha, eu cancelei esse contrato, agora também cancela essa cobrança. Porque, às vezes, a compra é parcelada. E aí, no primeiro dia, ou naquela semana, já veio a fatura do cartão de crédito. E aí o consumidor se vê num emaranhado de situações para se livrar, aliás, melhor dizendo, para exercer um direito. Hoje, o decreto regulamenta isso. Cria a obrigação para a empresa também informar a instituição financeira. O consumidor, obviamente, vai estar atento, vai informar, mas a obrigação é dizer, olha, eu não tenho mais contrato com esse consumidor. Eu não posso receber mais esse dinheiro, esse valor. Então, eu diria, assim, que, não sei se... Não é exaustivo, mas os três principais temas para melhorar o exercício e a efetividade dos direitos do consumidor são essas. Legenda Adriana Zanotto